Foco Produções e Clube Náutico Tapense apresentam Baileco do Náutico Show com Marcos Vigolo, Juan Pedro e Quinto Manancial e mais Identidade Sertaneja Na segunda pista, DJ Heleno e DJ Luquinhas tocando as melhores pra galera Baileco no Náutico É dia 16 de abril no Clube Náutico Tapense Apoio, Art Show, Eventos e DJ Luquinhas Chega, me olha E se me olha, me quer Meteu uma mão de surungo Pra mole arrastar o pé É dia 16 de abril no Clube Náutico Tapense É dia 16 de abril no Clube Náutico Tapense É dia 16 de abril no Clube Náutico Tapense Obrigado.